Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios, seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico E como eu tenho feito vídeos mais informais, ou mais a minha cara, digamos assim, eu gosto muito dos vídeos roteirizados Só que aquela é uma versão muito robotizada minha, muito encaixado, muito ilatado, entende? Então eu vou trazer uma série nova que eu quero começar aqui com vocês Eu sei que não vai ser todo mundo que vai querer acompanhar, que vai ser o livro da ruína O livro se chama Ruination, ficou em inglês mesmo Escrito por Anthony Reynolds, que é um rioter de longa data da Riot Games Pra dizer, ele é desde o início, ele foi o cara que construiu as bases da lore, do LoL E esse livro então tá muito bem embasado Mas então vai ser o seguinte, vai ser um por semana ou dois por semana Depende da ansiedade das pessoas pra poder ler o próximo capítulo de repente Logo na contracapa do livro, que eu vou poder colocar aí na tela pra você Tem um mapa em que eles estendem Rony Terra Na Rony Terra antes era só Valoran, Shurima, Ilhas das Sombras e Ilhas da Serpente É... Sentina Agora, o que eu já dei pra notar? Eles estão mostrando o leste O oriente Passando por um oceano eterno O mais interessante aqui é que esse oceano é eterno Antes tinha outro nome, não vou lembrar, mas eu vou colocar aí na edição Oceano Eterno acabou ficando o nome desse oceano Putz, muito interessante isso Logo de cara, olha onde é que fica as Ilhas das Sombras Não fica tão abaixo E Katia tá mais ao sul do que as Ilhas das Sombras Então o que esse mapa sugere? De que as Ilhas das Bensons seja secreta Como já é dito várias vezes Mas é interessante que eles fizeram um mapa justamente assim Com esse intuito de mostrar que as Ilhas das Bensons tá invisível Bem dizer Mas é então A terra do oriente tem terras independentes Geralmente quando falam terras independentes São bárbaros Tipo várias tribos pequenas Assim como fica ali no meio de Valoran Entre Demas e Noxus Também tem terras independentes E acima dele Onde tem um golfo Ou talvez um estuário de rios Tem rachadurinhas aqui Pra que consegue ler? Quando a gente lê mapa Tem sempre uma certa nomenclatura Digamos assim Enfim Naquele golfo ali É onde fica o reino de Kamavor E ali fica a Lovedra Que provavelmente é a capital Se a cidade de Demacia é a capital de Demacia Se o bastião imortal É a capital de Noxus A Lovedra deve ser a capital de Kamavor Enfim Na orelha Na aba Aqui da contracapa Fala Kamavor é uma terra brutal Com um legado sangrento Para onde os cavaleiros do império seguem A matança vai atrás Calista desejou mudar sua história Quando Viego Seu tio jovem narcisista Se torna rei Ela Como uma leal confidente Conselheira e general militar Jura que irá controlar Seus instintos destrutivos Mas Seus planos São frustrados No momento Em que a lâmina envenenada De um assassino Atinge Isolde A esposa de Viego Contaminando-a Com uma doença desconhecida Para a qual Não há cura A medida que a condição de Isolde piora Viego se afunda Cada dia mais Num abismo de insanidade E dor E ameaça Arrastar toda Kamavor com ele Calista Arrisca uma jogada desesperada Para salvar o reino Partir em busca Das ilhas das bênçãos Há muito tempo perdidas Olha que legal Acabei de mostrar o mapa Pois Dizem que contém A salvação para a rainha Se Calista Conseguir encontrá-las No entanto A corrupção Cresce Na capital das ilhas das bênçãos Onde um vingativo guarda Procura envolver Calista Em suas maquinações Cruéis Ela será forçada A escolher Entre a lealdade A Viego E fazer O que sabe Que é certo Pois mesmo diante Da completa escuridão Um ato nobre Pode fazer brilhar A luz Que salvará o mundo Isso aqui tudo A gente já sabia né Olha quanta coisa Extra então Que vai ser o livro O livro não é simplesmente Contando A catástrofe final Que é aquela fusão Entre o Viego As águas da vida A Isolde E a espada do rei destruído Aquilo é um evento É um momento Um momento de ápice Então esse livro Vai ser a construção Desse ápice Vou virar a página aqui Parabete Meu amor E minha vida Fala O Anthony Reynolds Quando escreveu aqui Ele é o Viego Por acaso Você tá loucão? Nas primeiras páginas Vou colocar aí na tela também É muito bom isso Porque tem a linhagem real De Volcala Raigari Volcala Raigari É o sobrenome Da família do Viego Começou com Álvaro O leão de Camavor E Nivora Ou Nivora A Dourada Primeira esposa Falecida Não falam a causa Talvez ao decorrer do livro Diga qual é a causa Eles tiveram um filho Chamado Nivor Que está morto Ou foi morto Só que o Nivor Antes de ir embora Deixou uma filha Chamada Calista Parida pela mãe Eliante A Devota Que também tá morta Todas essas pessoas mortas Certamente vão ser explicadas Ao longo do livro Daí aqui do outro lado A outra página Tem Camavilha E Lianor Camavilha de Pantas A segunda esposa Do Álvaro A Nivora faleceu E ele se causou Com a Camavilha Então a Camavilha de Pantas Também faleceu E ele se casa Com Lianor De Zavala A terceira esposa Também falecida Esse cara tinha Alguma maldição Muito terrível Então desses três casamentos O Álvaro Teve Um, dois, três, quatro Cinco filhos Nivor Castilha Nath morta Praticamente Bastilion Morto pouco depois de nascer Tem alguma maldição muito foda Nessa família E então Nasceu O Viego Da terceira esposa Da Lianor de Zavala Então o sucessor do reino Deveria ser O Nivor Que é o primeiro filho O mais velho Que é o pai da Calista Porém Ele também faleceu E só restou O Viego É como se o destino Tivesse brincado com ele E feito ele ter Que ser o rei Sendo que É pra ele ser o caçula Era pra ter quatro Sucessores Antes dele Mas todas faleceram Virar a página aqui Inevitavelmente Todas as nações Se desfazem Caem em ruínas E são esquecidas E muitas vezes Em seus últimos suspiros Arrastam Outras consigo Na história do império Volume 6 Tyrus de Helia Virando a página Helia Ilhas das bênçãos Urlok e Grael Estavam separados Dos colegas Aguardando a escolha Os rapazes Aguardavam Em um pequeno Amfiteatro Ao ar livre Todo feito de mármore Branco e reluzente Com detalhes Banhados a ouro Helia Exibia sua opulência Com orgulho Como se desafiasse As brutalidades Da vida Fora das ilhas Das bênçãos Os outros Faziam piada E riam juntos O nervosismo Coletivo Os unia Mas Grael Estava calado E sozinho Com o olhar Focado Ninguém falou com ele Ou o incluiu Nas piadinhas Sussurradas Muitos sequer Notaram Sua presença O olhar deles Passava por cima E ao redor De Grael Como se ele Não existisse Para a maioria deles Grael Não existia mesmo Grael Não se importava Não tinha interesse Em ficar de papo furado Com eles Nem invejava Aquela camaradagem Juvenil Hoje Ele seria acolhido No círculo interno Como aprendiz Dos altos escalões Secretos Da sociedade da luz Sociedade da luz Sentinelas da luz Hum Interessante Ele Mais do que Merecia Seu lugar Ali Nenhum Outro aluno Chegara tão Perto De um desempenho Tão bom Podiam vir Das classes Ricas E nobres Enquanto ele Vinha De uma linhagem De analfabetos Criadoras De porcos Mas Nenhum Dos outros Era tão Talentoso Ou Tão Digno Quanto ele Os mestres Chegaram Descendo a escaderia central Um por um Silenciando O grupo de aspirantes Grael Os observou Com um brilho faminto No olhar Lambeu os lábios Saboreando o prestígio E a glória Que em breve Lhe pertenceria Antecipando Todos os segredos Que logo conheceria Os mestres Eles se acomodaram Na parte superior Do anfiteatro Com expressões Solenes Encarando Os alunos No andar abaixo Deles Por fim Depois de um longo Momento de suspense Um mestre pomposo Com jeito de sapo Pele pálida E aspecto úmido O ancião Bartek Pigarreou E deu as boas vindas Aos graduandos Fez um discurso Verborrágico Carregado De seriedade E elogios A si mesmo E Grael Parou de prestar atenção Finalmente Chegou a hora Dos mestres Escolherem Quais dos estudantes Ficariam Sob sua tutela Entre os mestres Haviam líderes De todas as principais Disciplinas E denominações Da sociedade da luz Representavam As ciências arcanas As várias escolas De lógica E metafísica Os arquivos Das bênçãos Os astrovidens A oratória Hermética A geometria Esotérica Os investigadores E outros ramos De estudo Todos Serviam de um jeito Ou de outro Ao propósito maior Da sociedade da luz A coleta O estudo A catalogação E a proteção Dos mais poderosos Artefatos arcanos Que existiam Era uma reunião Auspiciosa Com algumas das mentes Mais brilhantes do mundo Mas Urlock E aí E a Se concentrava apenas numa delas A hierarca Malgurza Mestra da chave Sua pele escura Era bastante enrugada E seus cabelos Antes cor de ébano Agora Estavam quase Completamente Grisalhos Malgurza Era uma lenda Entre os estudiosos De Helia Não comparecia A cerimônia Da escolha Todos os anos Mas Quando o fazia Era sempre Para acolher Um novo aprendiz no círculo interno. O bastão da escolha foi trazido. Primeiro foi entregue a hierarca Malgurza, a mais honrada entre os mestres presentes. Ela o pegou com a mão enrugada, causando uma onda de murmúrios entre os estudantes. Malgurza realmente ia escolher um aprendiz hoje. E a sombra de um sorriso curvou os lábios finos de Grael. A anciã lançou seu olhar de gavião a todos os aspirantes reunidos, que prenderam a respiração de imediato. Quem fosse nomeado estaria destinado à grandeza, unindo-se a um santificado grupo de elite, e seu futuro estaria garantido. Urlok Grael abria e fechava as mãos, cheio de expectativa. Era o seu momento, já estava quase dando um passo adiante, quando a hierarca finalmente falou, com a voz espessa como um destilado envelhecido em barril de carvalho. Tyrus de Hellesmoor Grael piscou aturdido. Por um segundo pensou que devia haver um engano, antes que a fria realidade da rejeição o atingisse como água gelada no rosto. O escolhido deu um grito de alegria, acompanhado por uma explosão de sussurros e suspiros. O aprendiz, recém nomeado, deu um passo à frente, em meio a uma chuva de tapinhas nas costas, e subiu os degraus do anfiteatro para ocupar seu lugar atrás da hierarca Malgurza, com um sorriso enorme, no rosto presunçoso. Grael não demonstrou nenhuma reação, embora tenha ficado perigosamente quieto. O restante da cerimônia se passou num borrão indistinto e surreal. O bastão da escolha passou de mestre para mestre, cada um escolhendo o novo aprendiz. Nome após nome, a multidão de aspirantes no entorno de Grael diminuiu até que só restasse ele. O mar de mestres e ex-colegas o olhava do alto, como um júri pronto para anunciar a sua execução. Suas mãos já não se contraíam. A vergonha e o ódio se contorciam dentro dele, como um par de serpentes travando uma luta mortal. Com um estalo definitivo, o bastão da escolha foi selado outra vez em seu estojo cerimonial e levado por criados de vestes douradas. Urlok Grael, anunciou Bartrek, com um olhar divertido. Nenhum mestre o reclamou, mas a sociedade é, acima de tudo, benevolente. Há um lugar reservado para você, onde esperamos que possa vir a aprender a muito necessária humildade e, ao menos, um pouco de empatia. Com o tempo, talvez um dos mestres possa se dignar a aceitá-lo. Onde? Interrompeu Grael, provocando murmúrios e sons de reprovação com os quais não se importou. Bartrek olhou para ele por cima do enorme nariz. Sua expressão era de alguém que sem querer tinha pisado numa coisa asquerosa. Você servirá como o assistente menor dos vigias do umbral, respondeu com a malícia brilhando no olhar. Ouviram-se risadinhas sendo reprimidas. Os umbreiros, como os ex-colegas de Orlaturael gostavam de chamar, ocupavam o posto mais inferior entre os inferiores, simbolicamente e literalmente. Eram aqueles que protegiam e patrulhavam os níveis mais profundos das câmaras subterrâneas de Helia consistiam naqueles que haviam provocado a ira dos mestres. Fosse por meio de um erro político grosseiro ou por uma pequena transgressão e em quaisquer outros que a sociedade quisesse tirar do caminho. Lá embaixo, na escuridão, podiam ser esquecidos. Era motivo de piada, uma vergonha. Bartek continuou, condescendente, mas Grael mal ouviu as palavras. Naquele momento, jurou que este não seria o fim. Ele serviria entre os vigias e os faria notar seu valor, de modo que nenhum daqueles mestres pomposos e hipócritas ou os colegas esnobes pudessem rejeitá-lo. Trabalharia no subterrâneo por um ano, talvez dois, e em seguida tomaria seu lugar de direito no círculo interno. Ele não seria derrotado e não se esqueceria daquela ofensa. O que você acha deste início? Espero eu que você já tenha percebido que Urlock Grael, bom, se bem que já contei aqui antes, né? Se trata do Trash. O Trash fica realmente no lixo, por isso que Trash. Interessante, provavelmente ele era tipo Victor saindo de Zaun e indo para a academia de Piltover. E daí o cara foi humilhado até pelos professores. Eu também sentiria muita raiva, mas também não seria um cuzão como ele deve ser. Provavelmente deve ter alguma história explicando do quão cuzão ele já era, porque os mestres estão dando uma lição de moral em cima dele. você precisa aprender humildade e empatia. Bom, o primeiro capítulo do livro já começa falando do personagem principal do livro, que não é o Viego, não é a Kalista, é o Trash.